O que será de ti, quando a ilusão em teu coração for chegando ao fim? E sintas que a vida então a passar, deixa em ti a angústia de compreender Que sem esta fé que nos dá o amor, nada pode ser Que será de ti, sem os beijos meus, sem os meus abraços que só foram teus Meu carinho fiel te acompanhará, tuas amarguras dissipará E com o perdão do meu coração acharás a paz Falarão de mim todos os caminhos que percorremos Recordando-te as horas que ali vivemos E sentirás a saudade do meu querer Ansiando forte o amor que não pode ser O que será de ti, sem os beijos meus Sem os meus abraços que só foram teus Meu carinho fiel te acompanhará, tuas amarguras dissipará E com o perdão do meu coração acharás a paz A paz A paz A paz A paz Legenda Adriana Zanotto